E aí, pessoal, tudo bem? Eu já fiz um vídeo hoje falando de uma segunda onda de ataques de mísseis de extremistas contra Israel. Se você não viu, dá uma olhada quando terminar esse vídeo. Em resposta a essa onda de ataques, Israel bombardeou quatro países só no dia de hoje, visando acabar com a existência de extremistas ao seu redor e mostrando que o preço a se pagar por ousarem atacar o território israelense é de ranger de dentes e muito fogo. E assim Israel tem feito, bombardeando com muito poder de fogo todos os agressores que têm como objetivo extinguir o país governado por Netanyahu e colocar o povo que não segue a religião islâmica para correr dali. Nesses bombardeios, os maiores líderes desses grupos foram exterminados, mas muitos civis inocentes, na casa dos milhares, foram vitimados juntos, já que os grupos extremistas se escondem no meio da população civil, usando mulheres e crianças como escudo. E como eu falei no vídeo anterior, eu só posso utilizar a palavra extremista, pois a palavra que começa com T é proibida pela plataforma. Pois bem, nesse segundo vídeo sobre esse conflito, vou falar do que aconteceu nas últimas horas, sem esquecer de falar do extermínio dos soldados israelenses nas primeiras horas de incursão terrestre. Realmente, como muitos previram, os combates em terra serão muito mais terríveis do que muita gente imaginou, e espera-se muito mais soldados de Israel sendo exterminados. As notícias de agora vieram do The Guardian, BBC, CNN, Al Jazeera e Telegram. Enquanto sigo com a matéria, me fala se você acredita que é justo que Israel ataque os grupos extremistas em diversos países ao mesmo tempo, ou se você crê que Netanyahu passou do ponto e está cometendo crimes internacionais. E você acha que ele deve devastar o Irã com um bombardeio? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena eu te garanto, deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Oito soldados israelenses foram exterminados em um combate com o grupo extremista do Líbano em território libanês. Esses foram os primeiros militares vitimados, desde que Israel começou sua ofensiva terrestre no país, aumentando o confronto direto entre os dois lados. As execuções aconteceram depois de Israel bombardear diversas regiões do Líbano, inclusive Beirute. Esse confronto foi parte de um novo capítulo na tensão entre Israel e grupos extremistas como o grupo extremista libanês e o grupo extremista de Gaza. Eitan Oster, de 22 anos, foi o primeiro militar israelense exterminado. Ele era parte de uma unidade elite contra guerrilhas. No mesmo dia, outros sete soldados também foram executados pelo grupo extremista libanês. As baixas militares só intensificaram a crise, com os extremistas libaneses se fortalecendo a cada ataque. Israel respondeu com bombardeios ainda mais pesados. A situação no Líbano foi se deteriorando rapidamente, com ataques consecutivos de ambos os lados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garantiu que a ofensiva vai continuar até que os extremistas sejam exterminados. O governo afirmou que está fazendo o possível para garantir o retorno das famílias que fugiram da região. Ao mesmo tempo, os líderes militares das principais forças de Israel, como Mossad, se reuniram para decidir como responder aos ataques iranianos. O Irã prometeu continuar atacando Israel e afirmou que essa é apenas uma amostra do seu poder. A tensão entre os países já beira a catástrofe. O presidente iraniano declarou que o seu objetivo é simplesmente destruir o regime israelense. Ele e outros líderes iranianos fizeram ameaças pesadas e prometeram novos ataques. Israel respondeu dizendo que enfrentaria qualquer ameaça com força total. E a reunião entre chefes militares israelenses foi fechada com acesso apenas das maiores autoridades. Logo após o encontro, caças israelenses partiram para novas ofensivas. A situação no Oriente Médio ficou ainda mais perigosa e as nações envolvidas ameaçam aumentar o combate. Para quem não sabe, a história do sionismo, movimento para a criação de um Estado judeu, é uma das razões do conflito. A ideia surgiu no final do século XIX com o jornalista Theodore Harris como principal líder, organizando o primeiro congresso sionista. Em 1947, a ONU decidiu que o Estado judeu seria estabelecido na Palestina. Essa decisão causou a ira dos palestinos, inflando o sentimento de revolta e dando início ao ciclo de confrontos que dura até hoje, nesses bombardeios. Nas últimas 24 horas, Israel bombardeou o Líbano, a Síria, o Iêmen e a Faixa de Gaza e ainda ameaçou o ataque mais pesado contra o Irã. Nenhuma dessas operações foi autorizada por órgãos internacionais, aumentando a tensão com o país vizinhos. Na ONU, Israel afirmou que esses ataques são respostas a mísseis vindos do Irã e de grupos xiitas menores, que continuam a atingir cidades israelenses. O país prometeu que vai reagir com força e que novas ofensivas serão dolorosas para quem os atacar. No Líbano, a aviação de Israel bombardeou várias áreas, inclusive o local onde o líder do grupo extremista libanês, Hassan Nasrallah, foi exterminado, deixando mais de 100 pessoas feridas. O conflito na região continua crescendo sem trégua. No Iêmen, bombardeios de Israel destruíram usinas de energia em um porto, vitimando civis. A crise no país piora com o aumento das ofensivas e milhões de pessoas dependem de ajuda para combater a fome, que está devastando a população. Já na Síria, os bombardeios de Israel continuam atingindo áreas controladas pelo grupo extremista libanês e exterminando várias pessoas. Israel justificou que esses ataques têm como alvo grupos armados que ameaçam sua segurança e seus aliados na região. E os Estados Unidos agora estão dizendo que não apoiam o ataque de Israel contra o Irã, mas prometeram mais sanções ao país. O presidente dos Estados Unidos afirmou que quer manter a diplomacia, mas que as tensões estão levando a região a um ponto sem retorno. Só que dentro do governo americano, há divergência sobre como agir. Alguns defendem uma postura mais dura de aproveitar o momento e pulverizar tudo, até mesmo o líder Ali Khamenei, enquanto outros pedem contenção. A administração Biden tenta chegar a um meio termo. E mesmo pedindo moderação, os Estados Unidos fornecem muito apoio militar a Israel. Essa posição tem gerado críticas de países árabes e pressiona o governo americano a tomar uma decisão mais firme sobre o seu papel no Oriente Médio. Biden prometeu discutir o futuro da região com o primeiro-ministro de Israel, mas enfatizou que qualquer retaliação deve ser proporcional e respeitar as leis internacionais. A situação se complica a cada novo bombardeio. A reunião do G7 debate novas sanções ao Irã por seu envolvimento no conflito. Os líderes discutem como punir o governo iraniano sem causar ainda mais caos na região. As sanções visam enfraquecer a capacidade militar do país. Mas a gente sabe que, na prática, não adianta nada. E o grupo extremista de Gaza assumiu a autoria de um ataque que exterminou sete pessoas em Tel Aviv. Dois militantes se infiltraram na cidade e abriram fogo contra os civis. Eles foram eliminados pela polícia israelense logo após o atentado. Esse ataque aconteceu junto com o lançamento de cerca de 200 mísseis iranianos contra Israel. A ofensiva feriu dezenas de pessoas e destruiu partes da cidade. Israel prometeu responder com novas ações militares contra o grupo extremista de Gaza e o Irã. A polícia de Israel afirmou que os terroristas do grupo extremista de Gaza atacaram um soldado com uma faca e roubaram seu fuzil antes de abrir fogo contra os civis. O ataque foi planejado para coincidir com os bombardeios do Irã, criando um caos ainda maior. Israel respondeu ao ataque, proibindo a entrada do secretário-geral da ONU, alegando que ele não condenou o lançamento de mísseis do Irã. A ONU pediu o fim dos confrontos e criticou a escalada das tensões na região. E o secretário-geral da ONU, que está proibido de entrar em Israel, declarou que os ataques precisam parar. Ele pediu um cessar-fogo imediato, mas foi ignorado por ambos os lados. Israel afirmou que as ofensivas vão continuar até que o grupo extremista libanês seja eliminado. E durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Israel e Irã trocaram acusações de extremismo. Ambos se acusaram de atacar civis e prometeram novas retaliações se o conflito continuar. A ONU tenta mediar, mas sem sucesso até agora. Representantes dos dois países afirmaram que a única linguagem que o outro lado entende é a força. Isso mostra que as chances de uma trégua são mínimas e que a escalada militar deve continuar. O futuro da região é incerto. E durante a reunião, o embaixador do Irã disse que está preparado para novas ações defensivas se Israel não parar os bombardeios no Líbano e na faixa de Gaza. A ameaça foi recebida como um sinal de que o conflito está longe do fim. E o embaixador da França na ONU pediu moderação e condenou os ataques de ambos os lados. Ele afirmou que a única solução é diplomática, mas reconheceu que o ambiente é de total desconfiança e que o cessar-fogo parece distante. E durante a reunião, países do Ocidente apoiaram as declarações de Israel e condenaram o Irã por apoiar grupos extremistas. Já países árabes apoiaram o Irã, mostrando que um conflito global pode surgir dessa diferença na visão das nações do mundo influenciadas pelas suas culturas e religiões. A russa que apoia o Irã pediu moderação e afirmou que o bombardeio israelense no Líbano foi uma violação do direito internacional, sendo que o Irã agiu apenas para defender um aliado e não com a intenção de agredir. Após a reunião, a ONU pediu um cessar-fogo imediato e alertou que a escalada do conflito pode ter consequências graves para a paz mundial, já que o racha é muito grande. A situação está se tornando insustentável e a Organização das Nações Unidas está mostrando que, em uma situação caótica, ela não serve para muita coisa. E durante a discussão, os Estados Unidos reafirmaram seu compromisso com Israel e prometeram mais apoio militar, se necessário. A tensão aumentou ainda mais com o anúncio de novos exercícios militares conjuntos entre os dois países. E após a reunião, a França propôs um plano de paz, mas ele foi rejeitado logo por Israel, que afirmou que só vai negociar quando seus objetivos militares forem atingidos. E a situação no Líbano é crítica, com centenas de milhares de pessoas sendo obrigadas a abandonar suas casas. A comunidade internacional tenta enviar ajuda, mas os bombardeios tornam a entrega de alimentos e remédios muito difícil. E ainda sobre o encontro da ONU, a Rússia e a China pediram que o Conselho de Segurança adote medidas para evitar uma guerra total. No entanto, os países ocidentais apoiaram a posição de Israel, aumentando a divisão dentro do Conselho. E antes de fechar essa matéria, eu peguei a notícia de que o exército israelense realizou três ataques no subúrbio de Beirute, pouco antes da meia-noite dessa quarta-feira, no fuso horário deles. Ao mesmo tempo, em um outro ataque na Síria, Israel conseguiu exterminar o gênero de Hassan Nasrallah, que era o líder do grupo extremista libanês, executado na semana passada. E como eu perguntei no começo do vídeo, me fala se você acredita que é justo que Israel ataque os grupos extremistas em diversos países ao mesmo tempo, ou se você crê que Netanyahu passou do ponto e está cometendo crimes internacionais. E você acha que ele deve devastar o Irã com um bombardeio? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu! E a gente se vê na próxima matéria. 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 Obrigado.